Nós vamos lá para a praça de São Francisco fazer batida lá Eles vão lá brigar, eles querem deixar ali E aí você vai para a escola ali E aí E aí Gente Giovanni Você está realizando blitz aqui no centro da cidade Essas blitz que você está fazendo aqui Ela tem um caráter De orientar também O que mais? Além do caráter de fazer as lutas Tem um caráter também de orientação Sobre o cinto de segurança Sobre os períodos que podem ocorrer De um choque mecânico De um capotamento É muito importante A luz do cinto de segurança Então nós orientamos também nessa parte E olhamos também a documentação Sobre documento vestido E outras coisas mais O senhor tem percebido Que tem muitas pessoas Ainda que não estão usando o cinto de segurança O senhor está orientado, né? O pessoal está certo Um certo receio, né? Não sei se posso dizer assim De usar o cinto de segurança O cinto de segurança É nos pequenos deslocamentos Que acontecem Os acidentes Então quando a pessoa for deslocar Seja de um quarteirão por outro Ele deverá Colocar o cinto de segurança Uma vez para a sua segurança E também Para evitar de ser multado Ok, sargento Obrigado aí pela informação Opa, bom dia, amigo Bom dia Não é seu nome? Fábio Fábio Ferreira Alcântara Fábio O que você acha dessas blitz Que a polícia militar está realizando Aqui na cidade? Eu acho interessante Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas Andando com irregularidade E isso ajuda a própria cidade Sabe? As pessoas a normalizar Isso está errado Isso eu acho que também ajuda A inibe as situações De repente você está num veículo Com uma outra pessoa Que de repente foi sequestrado Você está sendo coagido Alguma coisa E numa blitz dessa Se a polícia te para Você acaba sendo salvo de uma situação Isso mesmo E você acaba sendo mantido em cativeiro Porque as pessoas às vezes julgam muito a polícia pelo trabalho Mas é hora de você falar o que é o certo E se as pessoas também tinham que sair e falar Eu concordo com esse trabalho Porque mesmo se eu estivesse em regular também Poderia ser julgado Aí a gente fica mais tranquilo Para ver o trabalho da polícia Entendi E você está com o seu veículo todo em dia Documentação Então isso não te implica em nada Não Isso só faz ajudar Ajudar e se você não tiver Você normalizar Com certeza Porque acaba com a multa Seja pior Obrigado Obrigado aí Fábio Pela sua entrevista Bom dia Gostaria de saber do senhor O que o senhor acha dessas blitz Que a polícia militar tem realizado aqui na cidade Visando a fiscalização Tanto dos documentos dos veículos E como até a própria segurança do condutor O que o senhor acha dessas blitz Que a polícia tem feito aqui Eu acho bom né E excelente Precisa mesmo Quanto mais eu orientar Olhar aí Melhor a coisa que tem Precisa ser mesmo Até para a nível de segurança Tem que ser Como aqui O senhor está com duas pessoas no seu veículo São pessoas conhecidas do senhor Mas o senhor poderia estar sendo sequestrado E nesse momento que a polícia acabou parando o senhor Isso aí já facilitaria na sua segurança né Sim Ok E a questão do cinto de segurança O senhor também está usando O seu condutor O seu passageiro está usando também E isso é muito importante né Verdade Então o senhor realmente é a favor das blitz Não se ajuda Tem que ter O quanto mais precisa melhor O quanto mais Melhorar né Ok E a documentação está em dia Tudo em dia Para o senhor não ter problema nenhum Não é isso Muito obrigado Tudo certo Ok Obrigado E aí Vamos lá. Vamos lá. Opa, estamos aqui com o Sargento Giovanni aqui realizando a Blitz aqui no centro da cidade. E a Blitz está se encerrando agora, não é o Sargento? Exatamente. Ela iniciou-se às 9 horas da manhã, com termo agora aos meio-dia e haverá taxa de mais outras operações de Blitz. Ok, Sargento. E qual foi o saldo dessa Blitz que os senhores realizaram aqui no centro? Tivemos vários veículos abordados e um é veículo apreendido até o momento, por falta de documentação. A notação atrasada. Sobre a questão do cinto de segurança, tanto motorista como passageiro, o senhor tem notado que eles estão utilizando mais o cinto? Ou ainda tem algumas pessoas que ainda não estão utilizando? Foi verificado que o pessoal, muitas pessoas ainda estão usando o cinto de segurança. Mas estão esquecendo que o pessoal que está no banco traseiro, ele também deverá usar o cinto. Por quê? Porque, em caso de capotamento ou alguma colisão, este passageiro será remetido para a frente do veículo. Então é muito importante que todos os passageiros, mesmo que seja um trajeto muito curto, utilizem o cinto de segurança. Certo. Sargento, é importante também frisar a situação de quando há Blitz nas ruas. Tem alguns motoristas que costumam informar para os demais, assim que passam pela Blitz, dando sinal de farol, que tem uma Blitz naquele local. O que o senhor diz a respeito disso? Roberto, é comum quando o motorista, ou até no caso, acham que está ajudando outras pessoas a não cair na Blitz. Mas, na verdade, ele tem que lembrar que, quando ele passar pela Blitz, e mesmo que não for parado, e ele passar por outro veículo, final de sinal de farol, avisando com gesto de mãos que tem à sua frente com a Blitz de trânsito, ele está, na verdade, ajudando, muitas das vezes, o crime. Por quê? Aquele carro que está passando por ele, pode ter sido um carro tomado de assalto, um carro com refém, qualquer coisa assim, ou um carro com droga. Então, ele está ajudando o crime. Pode ter sido um carro que foi roubado, roubado ou furtado de um amigo seu, ou de um familiar seu mesmo, conhecido seu, que, passando pela Blitz, seria recuperado pela Polícia Militar. E ele avisando, passando a informação, ele não está sabendo para quem ele está avisando. Ele está avisando para o bandido ou para a pessoa de bens. Porém, não é viável a pessoa fazer isso. Antes de fazer esse gesto, a pessoa tem que saber que, além de estar prejudicando a ação policial, ele também está ajudando o crime de alguma forma. Certo. E também, isso implica, né? Caso o condutor, o motorista, for flagrado, informando para outro condutor que há uma Blitz em determinado local, isso implica em alguma penalidade também, né? Ah, correto, correto. Ele será parado, correto. E vai ser, também, o seu carro será vistoriado e também será penalizado conforme a lei. Ok. Então, está aí. Isso aí foi as Blitz realizadas que começaram, a partir de hoje, a Operação Natalina, né? Aqui em Itapcirica. E que se estende até quando? No dia 5 de janeiro. Até 5 de janeiro. Estaremos em firme, nas abordagens, nas Blitz, trazendo segurança para a população e nas compras de Natal. Perfeitamente. Então, está aí. Mais a informação do Sargento Giovanni, é lotado aqui no quarto pelotão da Polícia Militar de Itapcirica. Obrigado, Sargento, pelas suas informações. E um bom dia.